As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A concessão da CE no Rio Grande do Sul será renovada por mais 30 anos. O despacho do Ministério de Minas e Energia foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O contrato anterior acabou em julho e, desde então, a concessionária atuava sem garantias jurídicas, de acordo com o presidente Paulo de Tarso Pinheiro Machado. O termo aditivo será assinado em 30 dias. E a companhia terá de seguir algumas determinações para manter o contrato por todo o período de concessão. No prazo de dois anos, a empresa precisa atingir níveis de eficiência que envolvam o tempo de duração e a frequência de interrupções de energia. As ocorrências não podem estar acima do que determina a Agência Nacional de Energia Elétrica. Além disso, em um prazo de cinco anos, a CE precisa readequar os resultados financeiros. Para isso, fará um corte de R$ 200 milhões em pessoal e R$ 90 milhões em materiais, serviços e outros. Caso a CE não cumpra as determinações por dois anos consecutivos, poderá sofrer intervenção da agência reguladora e até mesmo ir a leilão. A companhia atende 1,6 milhões de unidades em 72 municípios gaúchos, o equivalente a um terço da população do Estado. Legenda Adriana Zanotto